Interrompemos a programação para informar que o humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, seguido por 21 milhões em seu Instagram, foi novamente cancelado pelos internautas nesse último fim de semana. Carlinhos Maia se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesse último final de semana por promover o Natal da Vila, em uma festa em Penedo, Alagoas. Regadas, shows e centenas de amigos seus, também influenciadores digitais, reunidos num mesmo local, causando indignação e revolta do público por promover aglomeração, já que o Brasil ainda ocupa o terceiro lugar com 7 milhões de casos confirmados e com quase 190 mil óbitos registrados. Mesmo Carlinhos respeitando as normas de prevenção contra o contágio, levando todos os convidados da festa a realizarem testes de covid. E no local do evento, com testes de temperatura, álcool em gel e cabine de desinfecção, o público não deixou passar e decidiu cancelar o influencer devido a isso. Esse internauta, que nem defendeu nem criticou, disse não estar surpreso com o Carlinhos, afinal outra influencer, a GK, também teria promovido festa em meio à pandemia. Já esse outro disparou contra ele, lembrando do cancelamento da influencer Gabriela Pugliese, que até perdeu contratos por promover festa em sua casa. A Pugliese foi massacrada pela internet por uma festa com oito pessoas. O Carlinhos Maia faz uma mega festa e a internet se cala. Eu tenho nojo dessa gente. Postou o internauta. E uma dupla de cantores sertanejos por nome Pedro Mota e Henrique se tornaram alvo de acusações de transfobia, após publicarem neste sábado a música intitulada de Lili. É que a letra da canção conta a história de um homem apaixonado e frustrado por ter se relacionado com uma travesti por nome Lili. No campo de comentários do vídeo, internautas como esse criticou a dupla dizendo que nojo, transfobia e crime. Esse outro disparou dizendo que bosta de música e som, ridículos e transfóbico. Os cantores, ao se depararem com a repercussão negativa da música, se manifestaram por meio desse vídeo, esclarecendo não serem homofóbicos, que é intolerância com gays, diferente da transfobia, a qual eles estão sendo acusados, que é intolerância com os transexuais. Estão nos chamando de homofóbicos, gente, de forma alguma. Nunca vocês ouviram falar Pedro Mota e Henrique é homofóbico, Pedro Mota e Henrique tá zoando a pessoa. Nunca, de forma alguma. Pelo contrário, a gente tem muitos amigos. Aqui na plataforma, o clipe já conta com 208 mil visualizações até a tarde de hoje, com 5 mil likes e com mais de 30 mil dislikes. E uma influenciadora digital de natureza alemã, por nome Josemaria, se tornou assunto de um dos principais jornais, o The Sun, após falecer no auge dos seus 24 anos, vítima de um ataque cardíaco. Josemaria, seguida por mais de 140 mil fãs em seu Instagram, chocava os internautas devido a sua magreza, como mostram as imagens. Sempre deixando claro não se sentir orgulhosa dos seus posts, mas usando o seu perfil para alertar aos seus fãs sobre o seu problema de saúde e os riscos decorrentes aos seus transtornos alimentares. Josemaria sempre compartilhava suas fotos expressando seu temor em ser mais uma nas estatísticas de pessoas vítimas de anorexia. Sua mãe, muito abalada, realizou esse post lamentando o ocorrido dizendo, abre aspas, Você foi um anjo na terra, por sua luta contra essa doença séria. Nós a amamos e admiramos até o fim, e mesmo assim ainda testemunhamos a sua derrota para essa batalha. Você ainda tinha muitos planos. Você estará sempre no fundo dos nossos corações, inesquecível. Segundo informações, Josemaria veio a falecer depois de um desmaio ainda no colo de uma amiga durante uma viagem sua para a ilha espanhola de Gran Canaria. E para encerrar com o flagra de hoje, pare tudo o que estiver fazendo e veja mais esse flagrante capturado por um cinegrafista amador do momento que um cão escapa por pouco de ser devorado por um crocodilo. O vídeo é esse e nele mostra uma espécie de rio, até que num dado momento aparece o cão caminhando pela margem. Ele até nota a chegada do réptil selvagem se aproximando dele cautelosamente. Até que o bote é dado e por um triz, o cão escapa conseguindo se esquivar do crocodilo. Veja outra vez. É, realmente não foi dessa vez a sorte do crocodilo. Mas e você, o que achou de mais esse flagrante de hoje? Deixe aqui os seus comentários no vídeo e envie pra nós também os seus flagras. Aguardamos o seu envio. O canal flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo.